Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A crise na Bolívia, o país mergulha na incerteza e no caos depois da renúncia do presidente Evo Morales. E criar fake news para tumultuar reeleições da pena de até oito anos de prisão. Agora, no Jornal da Record. A Bolívia vive um impasse e segue sem presidente depois da renúncia de Evo Morales. Madrugada foi marcada por protestos, houve incêndios, saques e ataques a casas de integrantes do governo. Um grupo de homens armados com dinamite invadiu a embaixada da Venezuela em La Paz. A renúncia de Evo Morales ocorreu em meio a denúncia de fraude nas eleições, a ONU expressou preocupação com a atual situação do país. Na Austrália, dois estados entraram em estado de emergência por causa dos incêndios forestais. Pelo menos três pessoas morreram e sem ficar feridas em Nova Gales do Sul e Queensland. 150 casas foram destruídas. Sydney, a cidade mais populosa do país, também está sob alerta de incêndio. Em Hong Kong, um policial atirou contra o manifestante encapuzado durante um protesto. A ação foi transmitida ao vivo nas redes sociais. Segundo o hospital, o manifestante baleado passou por uma cirurgia e está em estado grave. A polícia investigou o caso. O policial foi suspenso. A lei contra as fake news eleitorais foi publicada hoje e propõe penas mais duras para quem divulga notícias falsas contra candidatos. O texto prevê pena de prisão de dois a oito anos, além de multa para quem publicar notícias falsas com o objetivo de influenciar as eleições. A pena aumenta se a pessoa agir com nome ou perfil falsos. A lei começa a valer já para as eleições municipais do ano que vem. O relatório Focus mantém a expectativa de crescimento da economia este ano. Economistas consultados pelo Banco Central estimam o aumento do PIB de 0,92%. Já a Selic deve terminar o ano em 4,5%. Vamos ver como é que anda o mercado financeiro? O índice Bovespa opera com uma leve alta de 0,31%, dólar negociado neste momento a R$ 4,14 com queda de 0,67%. A Casa da Mulher Brasileira, que vai ajudar vítimas de violência, foi inaugurada hoje em São Paulo. A cerimônia teve a presença da ministra da Mulher, Damaris Alves, e do governador João Doria. O espaço vai funcionar 24 horas por dia, com atendimento humanizado para mulheres em situação de violência. É a primeira unidade no estado de São Paulo e a sétima no país. O Partido Socialista Espanhol foi o vencedor das eleições gerais no país. Mesmo com a vitória, a legenda do atual premier Pedro Sánchez não tem maioria no parlamento. Os socialistas tentam formar um governo de coalizão. Albert Rivera, líder da posição de centro-direita, anunciou a renúncia ao cargo. A União Europeia prorrogou por mais um ano as sanções contra a Venezuela. Entre as medidas estão o embargo de armas e o congelamento de bens de 25 funcionários do alto escalão do governo. Em 2017, a Venezuela se tornou o primeiro país latino-americano, alvo de sanções do bloco europeu. Chega o fim dessa edição. Mais informações na reset.com e nas redes sociais do Jornal da Record.